Mais uma análise, play foi dado, Aline contra Dig, resenha central, Samurai na intro, bora ver como é que foi Eu ganhei, eu começo, eu começo, eu comecei todos, agora você começa, a bola tá comigo irmão, você começa Eita caralho, tomou um peixe Dig, começo, bora ver Levanta a mão geral aí, pra fazer uma batalha tampanjada com os tequinhos Uou, 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 uou Vão matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar O que vocês querem ver? Sangue! O que vai escorrer? Sangue! E beba um tsunami, é isso Então cê para um pouco, cara a boca agora a trajetória Eu vou seguindo, sabe que é concória Porque cê sabe eu paro sua trajetória Escolhi o dois, hoje é minha segunda vitória Ensina de você em seguida, pode pá Porque cê falou isso uma vez para me atacar Então eu também vou falar, eu posso Sabe mano que agora eu posso arrimar que eu não embosso Se eu fosse embolsar era umas notas para te matar Mano, sabe que agora você é só um idiota Que eu vou sacando minhas notas, que é só de rima Mas você que vai pagar e eu sou agiota Eu vou trazer em dúvida, demorou que é sem custo E de você eu garanto que eu cobro justo Pode pá, vamos assim, vamos assim Quer falar de nota, olha eu sou o meu amigo Logo um tigre que pagando, tá pagando para fazer fit comigo Aê, cê tá ligado mano que eu te falo Sabe mesmo mano, na batalha eu te traçalo Peraí mano, aqui você é moleque Eu ganhei, uma, duas, três, quatro, cinco, sete Aê, cê tá ligado eu falo pra vocês Digo que você sempre vai ser meu freguês Aê, cê tá ligado que não tô só Vai pra casa e devolve esses ice da tua vó Aê, cê tá ligado no RAP Se ela descobrir vai mandar pra te prender Aê, cê tá ligado mano que eu falo Pra você que aqui não é oriundo Por favor tira isso aqui da sua cara Sua mãe não sabe que você tá usando uma lupa de vagabundo Um a zero Aline Demorou então É isso Barulho pra cima a gente Atacou pra caramba o round de todo Demorou então Se você não amassar ela eu vou te amassar agora Tá bom Caralho moleque Pode estar que tem mais cinco na fila Só vamos Tá bom Aê, cê tá bom A gente tá como longe Levanta a mão aí que é mamãe Quero ver matar ele Quero ver matar ela Quero ver matar ele Aline volta De novo e quero ver matar ela Quero ver matar ele Quero ver matar ela Seu ataque foi uma bosta E eu mostro pra você Que aqui nessa batalha Cê veio pra se fuder Pra perder Sabe mano Que eu te mato e te estraçalho Cê vai voltar pra sua cara Mano Pegando num galho Pois Mano Sabe que a Aline já mostra Cê faz cara feia Mano É assim Não me leve a mal Eu esqueci mano Que sua cara mesmo era assim Ei Cê falou mano Que eu mostro pra você Aqui nesse bar Que mano Gastou todas as suas rimas Não mandou nenhum Puntline Mano No ataque Igualzinho você agora Sabe que a rima já revigora E eu te bato e depois dessa rima Cê sabe que cê vai embora Aí se dá vó Aí se dá vó Olha a Aline Parece um estrume Aí se dá vó Que eu trouxe hoje Pra combinar com seu perfume Sabe que eu chego e na rima explana Até quem tá lá no fundo Já tá sentindo o seu cheiro de cigana Cheiro de casa de vó Só pra quem entende Sabe mano Que agora eu faço O verso bom Que logo surpreende Ela tentou cantar Sabe que eu vou te falar Agora porque cê tá louca E tá usando uma pedra E ela tentou cantar Falou de estardalhaço de galho Mas esse galho que eu faço na rima Você não quebra Terceiro 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 Apesar dela não ter atacado tão bem No segundo round Ela superou no flow O Dig respondeu Mas também não foram respostas A ponto de Se expeliu no round Bora ver como vai acontecer Terceiro Esse é o chão É bonito Tem até os caras do truque aí Pra comemorar Vamos ver Ele que falou hein Só se engana mano Então pode crer Peraí Aqui tá escrito Que hoje cê vai perder Você tá ligado aqui então Até porque a Lini mostra improvisação Pode falar que o papo é concreto Então tem de limiar não Pra ver que nada que é certo Cê não tá entendendo Igual o seu futuro Por isso sabe que rimando Eu nunca me iludo Mas que nada Aqui você tá enceito Deixa eu olhar direitinho Suas filhas Abstruídas por punheta Dá pra ler Mano hoje na batalha Você vai se fuder Vai tá suave Arrimar no reprime Abstruada de punheta Patrocinada Valine Caralho Amenageou mesmo Por favor Por favor Por favor Mano por favor Já não me leve a mal Vai na punheta mesmo Quando cê não consegue Fazer com seu pau Nem usando a mão Pode ir pra no mingua Se nós não for Deus a mão Nós vai usar a língua Agora Sabe que cê não me alcança E esse é o poder Na garganta Olha só Ir aqui não adianta Ele falou Perante todos os homens Que ele tinha o poder Muito forte na garganta Não Não para Dá limar agora Na rima repara Cê tá vacilando Agora se afunda Falei da garganta Sua rima que é profunda Minha rima é profunda Sabe que é o espírito Pra você aqui irmão É porque minha rima É bem construída Minha rima Tá atingindo Até o seu coração Trocadilho merda Sabe mano Na rima tem sua perda Tá atingindo o coração Agora sabe A rima é séria E eu parei Com suas artéria É isso Eu acho Vamos ganhar o que a plateia vota Mas foi engraçado Foi engraçado Esse terceiro round Teve uma de engraçada De Aline Barulho pra cima Gente Pela galera Aline Ali na próxima fase E vocês família O que você vai achar No comento aí Batalha engraçada É nóis Olá meu parceiro Tchau 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 Tchau